No futebol, muitos adeptos seguem o lema de zero ídolos, de que o mais importante é o símbolo do clube que apoiam. No Sporting, Jordão tornou-se um ídolo, de geração em geração. Aqueles que o viram jogar, deliciavam-se com a gazela de Benguela. Os filhos e netos desses surtudos ouviram aquilo que Rui Jordão fazia dentro das quatro linhas e viram algumas imagens. Mas restam as histórias de quem passou uma vida junto deste enorme leão. Perdemos uma das maiores figuras de sempre do futebol português. E realmente era diferente porque, para além do seu talento como futebolista, tinha tudo, era completo, um jogador fantástico. Velocidade, habilidade, inteligência a jogar, poder de remate, finalização, bom de cabeça, completíssimo como jogador. Depois tinha a parte humana que... Grande amigo, grande amigo que nós perdemos. E era diferente porque o futebol para ele não era tudo. Durante nove anos, muitos passaram pelo balneário do Sporting, mas Jordão manteve-se sempre no clube do coração. E muitos dos colegas viam-no como um exemplo. Apesar das poucas palavras que proferia, era um senhor dentro e fora das quatro linhas. E nós estamos sempre na palhaçada só para ouvir rir, que era realmente fazer-nos rir também. Mas era um coração, tinha um coração enorme. Emílio, o amigo. Não tinha muitos amigos. As pessoas não se aperceberam muito. Ele distanciou um pouco do futebol, ficou magoado na maneira como se deu do Sporting, na altura. E na altura as pessoas não souberam preservar a grandeza que era o Jordão, que representava para o Sporting. E ele esteve afastado um ano e meio sem jogar. E o Mano Franci chateou-o e foi recuperá-lo. O Roger Spray veio com a Aleixão para Setúbal e voltou a jogar ao fim do ano e meio. E eu, depois, mais tarde, coincidi com ele num jogo de seleção e continuava a fazer o que fazia melhor golos. E fez uma temporada e meia em grande nível no Setúbal. E depois, como disse, ele afastou-se completamente. É só acreditar com os amigos dele. É verdade. Ídolo para os adeptos, ídolo para os restantes jogadores e uma referência também para os treinadores que o orientavam. Fica para sempre na retina dos Sportingistas pelas grandes exibições de leão ao peito, que resultaram na conquista de dois campeonatos nacionais. E ele sabia daquilo que podia fazer com o bolo no pé. Estávamos todos sentados, ele entrava sempre com uma pastinha. Nem bom dia, nem boa tarde. Depois o Mano Franza lá picava. Bom dia. Bom dia. Era assim. Era assim. Muito frio. Mas depois equipava-se, começava o treino, já era outro. Dentro do campo era totalmente diferente? Era dentro do campo. Era muito profissional, muito sério. Generoso. Generoso, sim. Generoso. A equipa, quando precisava, ele vinha ajudar. Nunca regateou os esforços. Era um jogador de equipa. E depois era o que subsia mais. Ele sabia disso, mas nunca foi vedeta, nunca se assumiu como vedeta. Ele dizia, eu estou cá, eu faço. Eu faço o jogo. É verdade. Passa a bola. Quando decidiu pendurar as botas, afastou-se completamente daquilo que é o desporto rei. Depois de fazer as mais bonitas obras de artes dentro das quatro linhas, começou a fazê-las nas telas, sendo que o futebol era um assunto proibido para o Jordão. Passado muito tempo, eu sabia que ele num futebol nem pensar, quer dizer, mas porquê? O futebol, o ambiente que rodeia, não quer. E se queixava que já não era o mesmo futebol do que ele conhecia. E ele dizia-me, e eu depois questionava, mas porquê? Então é o desporto. Exatamente. Eu tive esse talento, foi a minha profissão, e o meu ganha-pão. Agora já não é? Acabou. Agora sou pintor. Queres falar de pintura? E então acontece uma vez, mandaram-me fazer um trabalho sobre o Acosta. Quando veio o Acosta para o Sporting, ponta de lança, lá no jornal, fala aí com os pontas de lança do Sporting, que tu conheces e tal, o que é que acham do Acosta? E eu liguei para o Manoel Fernandes, um depoimentozinho, Manoel, liguei para o Figueiredo, o nosso Altafini, Figueiredo, um apontamento, para o Lourenço, portanto, pontas de lança do Sporting. Olha, falei para o Fernando Gomes, o Bibota, que tinha jogado também, o Palinho Cascavel, e aí, pá, e aí quando ligo para o Jordão, e aí, pá, o Rui, pá, desculpa lá, pá, eu, ah, está bem, então, estás bom, olha, é pá, mandaram-me fazer um trabalho sobre o Acosta, pá, tu não te importas, é só um depoimentozinho, é pá, tratou-me mal, ó, Vítor, pá, tu sabes que o futebol para mim morreu, não quero saber nada, e sabes isso, e vejo-me aborrecer com isso, tratou-me mal, assim, assim, pronto, já, cá não está quem falou. E a partir desse momento, as histórias passaram a ser contadas, não com os pés, mas com as mãos, na pintura. Várias histórias, uma delas, quando ele ainda jogava, ele soube que a minha mãe pintava, então, ele veio lá a casa, viu os quadros da minha mãe, e pediu para fazer um quadro da mãe dele, ficou um quadro espetacular, e a minha mãe disse, e ele tentava perceber como é que ela fazia a pintura, e até inclusive a minha mãe convidou, um dia, se quer cá vir, eu mostro, é técnico, não dizer o que é ele, teve uma paixão por pintura, e eu penso que a partir daí começou a nascer um pouco esse bichinho, porque ele ainda jogava, obviamente que não ligava nada à pintura, e depois de jogar futebol, chegar onde chegou, os cursos que tirou, para chegar onde chegou, pintura, história de arte, ele disse-me que tirou uma série de cursos, é realmente um apaixonado pelas belas artes, pintava no campo e fora do campo. Uma personalidade diferente e única no mundo do futebol, um ídolo das bancadas, e um senhor fora das quatro linhas, que vai ser para sempre lembrado, por todos aqueles que de alguma forma, ele deixou entrarem na sua vida. Até por uma razão muito simples, porque é diferente, é uma pessoa diferente de todas aquelas, que nós conhecíamos do futebol, conhecemos centenas de grandes jogadores, medianos jogadores, o Jordão é diferente de todos. Ele era muito idolatrado pelo Sportingista, e eu recordo, apanhámos épocas difíceis, e muitas vezes passei do estádio e puse o jogo, não era fácil, e assim tu perguntava, vais sair, pô, estão lá fora, os índios, a gente dizia, a mim ninguém me faz mal. Era? E saía, na boa, e ninguém dizia nada. Antes para o contrário, era o único que era aplaudido, mas a ele, o Mano Fernandes, eles tinham uma adoração, um estatuto diferente. Tinha um estatuto diferente. Então eu estive a trabalhar, corri, no campo, agora vou para casa. Assim gela a homenagem de dois amigos do Rui Jordão, com as lembranças. Sim, essas que ficam num momento triste, como este. Certo é que somos da raça que nunca se vergará, por cada leão cair, outro se levantará. Até sempre Jordão. Rui Jordão. Linda. Lara.